Oi amores, tudo bem com vocês lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a ProHout teve um super lançamento, a família da Biomaze que cresceu, essa daqui ó, tínhamos a máscara que vocês já conhecem aqui no canal, inclusive tem resenha detalhada dessa máscara e eles lançaram agora esse mês o shampoo e o condicionador dessa máscara Biomaze, tá meninas? Então, hoje eu trouxe pra vocês a resenha pra falar o que eu achei, se dá um bom resultado, se vale a pena gastar o nosso suado dinheirinho nesse produto aí Lembrando que a máscara é super potente, liberada low pool e é muito nutritiva, então se você quiser conferir a resenha, é só continuar assistindo o vídeo Bom galera, vamos lá, primeiro eu quero te convidar pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, é muito fácil, é só clicar aqui embaixo no botãozinho em vermelho que tá escrito inscrever-se já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolava de novo por aqui, beleza? Então vamos lá, se você gosta de vídeo de resenha, de vídeo de cabelo, já deixa aquele like porque ajuda bastante o canal, tá? Bom, vamos lá, então hoje eu quero falar pra vocês sobre esses lançamentos da Prohal A embalagem é bem bonita, agora gente, todos e todo e qualquer produto da Prohal tem o nome da marca aqui em alto relevo, tá? Então não tem como vocês comprarem o falsificado, tem que ter o alto relevo aqui Então eu indico sempre comprar pelo site da Prohal, porque daí você compra o original e não tem risco de comprar produto que não é original Primeiro vamos falar que é um kit liberado a low pool, tá bom meninas? Então aí quem faz essa técnica pode comprar, usar e abusar Eles estão riquíssimos, tá? Eles tem o blend de proteínas e vitaminas e óleos vegetais, tá? Então não tem óleo mineral, você pode comprar, não precisa se preocupar quanto a isso E outra coisa, ele promete hidratação profunda, brilho intenso, ação rejuvenescedora anti-age E é indicada pra fios secos e danificados Por quê? Porque dá uma mega nutrição no seu cabelo Então vamos lá, vamos falar como eu utilizei os produtos Primeiro eu lavei com shampoo, eu lavei por duas vezes com esse shampoo Eu gostei muito do shampoo porque ele não deixa super mega ressecado, sabe? Ele nutre e limpa profundamente sem ressecar Ó, ele tem essa cor aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Ele é um shampoo... Não é branco, mas ele é quase... Quase transparente, mas não chega a ser transparente Tá? Ele é meio que perolado E o cheiro dele é muito gostoso É um cheirinho bem suave Bem refrescante também Esse cheiro não fica no cabelo Então se você tem problema com cheiro forte Não se preocupe que você não vai ficar enjoada com o cheiro do produto Então eu lavei duas vezes com esse shampoo E daí eu vim aplicando a máscara Ela é totalmente branquinha Ela tem uma consistência muito excelente Não cai O cheirinho dela é bem gostoso Mas porém bem suave também Tá? Não fica cheiro forte no cabelo Então eu apliquei ela no meu cabelo E ela já dá aquela sensação de desmaio E deixa o cabelo muito sedoso Suave ao toque A sensação de desmaiar os fios Quando você passa a mão com o cabelo já seco E finalizado Continua muito sedoso E aquela sensação de cabelo assim Desmaiado continua, sabe? Fica muito levinho, muito soltinho Elimina por completo o frizz Vocês podem ver, ó Não tem frizz aí, ó O cabelo fica mega selado Sela muito o fio Eu percebi que ele também Baixa muito a raiz que tá alta, tá? O meu cabelo já tá precisando retocar E aí eu tô sentindo que a raiz já tá uns dois centímetros inchadinha Então eu percebi que selou bastante E quando eu fiz a finalização com a chapinha O cabelo simplesmente ficou muito selado na raiz, ó Você percebe que o brilho desse cabelo tá surreal Então assim, a ProHal arrasou como sempre Eu tô encantada com esse kit Então depois de aplicar a máscara Deixa eu ver o tempo que pede Mas eu deixei 15 minutinhos, tá meninas? Ela é só 5 minutinhos Já são super rápida Mas conforme o cabelo tá mais danificado Mais ressecado É claro que você pode deixar mais tempo Então eu deixei 15 minutos Não sei se é por isso que essa maciez E o toque sedoso E como diz Aquele toque Quando você tá aplicando a máscara Sabe aquela sensação de derreter o fio? Eu sinto essa sensação ainda aqui, ó Quando eu passo a mão Tá muito, muito sedoso e suave ao toque Então assim Eu percebi que ela nutre e hidrata muito, tá? Dá pra encaixar esses produtos aí Na etapa de nutrição e de hidratação tranquilamente Porque é capaz de hidratar e nutrir super o seu cabelo E eu amei muito Depois de enxaguar a máscara Eu já vim condicionando E aí eu finalizei Na hora de finalizar É muito importante você usar um protetor térmico, tá? Então Eu fiz o uso desse daqui Que ele é o Absolution Também da Prohal, tá meninas? E é uma máscara Mas também é um finalizador em spray Então dá pra você usar de várias formas Tanto como finalizador Deixando ele no cabelo E também dá pra utilizar ele como máscara, tá? Então assim Dá pra usar de várias formas Ele tem 12 benefícios, ó Vem falando aqui que são 12 benefícios E gente Tem resenha completinha Esse produto é muito maravilhoso Os benefícios são muito bons Eu vou deixar a resenha pra vocês dele aqui Aqui do lado Pra vocês estarem conferindo depois, tá? De assistir esse vídeo E aí o resultado foi esse daqui Eu percebi que ele recupera muito o cabelo danificado Muito mesmo É uma linha de hidratação profunda Vem descrito como hidratação profunda Mas eu sinto que ele é uma linha de recuperação profunda Porque recupera por completo o cabelo Tanto danificado Quanto o cabelo que tá muito, muito ressecado e poroso Porque as pontas estavam bem porosas E o cabelo já selou muito bem Deixou as pontas, gente Maravilhosa Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu pentear aqui as pontas, ó Deixa as pontas do cabelo Muito bem tratada, tá vendo? Ele trata por completo Todo o cabelo fica com esse brilho espelhado Eu vou mostrar pra vocês atrás do cabelo Mas, ó Dá pra ver que tá assim Cabelo de salão Não tem quem diga que esse cabelo não foi feito no salão Um tratamento muito mais potente Do que vários tratamentos que você paga aí nos salões, tá? Da vida Deixa eu mostrar atrás pra vocês Música Música Ó Esse foi o resultado no meu cabelo Gente, eu fiquei chocada Eu já tinha feito o uso da máscara, tá? E realmente ela é muito nutritiva Vocês conseguem ver que o cabelo tá hiper, mega, muito brilhoso Bom, meninas, então é isso O produto tá super aprovado Vale muito a pena Pra quem não conhece Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês É www.lojaprohal.com.br Vá lá e garante o seu Porque é muito bom Eu super indico principalmente pra aquele cabelo loiro Aquele cabelo que você faz mechas ou luzes Porque o cabelo fica super poroso e super aberto, sabe? Tá tão brilhoso, o cabelo tá tão bonito Que eu tô olhando só pro visor da câmera Então vocês me desculpem Mas o cabelo tá muito gostoso ao toque Vale a pena testar Vale a pena investir o seu dinheiro Porque realmente é muito bom A máscara por conter Por ser tão consistente Eu usei tão pouquinho No tanto de cabelo que eu tenho Eu achei que rendeu bastante Eu usei só uma vez Mas vocês podem ver que quase nem mexeu no pote Então ela rende muito Então isso é muito bom, né? Quando o produto rende bastante E é isso, meninas Eu deixo aí a dica pra vocês Vale a pena aí testar, tá bom? Eu fico por aqui Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele like Comenta aqui se você já teve a oportunidade De testar a máscara Biomace Que dá pro Raul, tá? E vai lá conferir, tá? As promoções, tá bom, amores? Então fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau